Primeiro-ministro declara Timor-Leste lá confundo e atina reunida a torcia o aluno lores em Ritu, a fã em Tinantolo luta sobre a invasão em Indonésia. Primeiro-ministro, queira lá Xenana Guzmão, nebeli-deira, fã no tempo e ocupação, reconhece a Timor-Leste lá confundo e atina reunida a torcia o aluno lores em Ritu, leu de Tinantolo, a fã em Indonésia, invada Timor-Leste e atina reunida a torcia o aluno lores em Lima. Xenana Hateten, Timor-Leste lá confundo e atina a militar em Indonésia, controla o território nacional, onde amate forças armadas de Timor-Leste no Ema Barak Maglende. Cairala Xenana Guzmão, rato que está unem, vai ir a participar da cerimônia, fã em certificado de apreciação, para a média nacional, no correspondente o simédio internacional, nebeli-lau cobertura, para a visita à sua santidade, Papa Francisco. História, Sara, ou Itania, a cabeça que há um dia, depois na terra. A cabeça que há um ano já, e afunularam, depois de Ita-Lá-Condia-Furno, no IA-78, inimigo controla o território Tômac, controla a população Tômac, direção, fununia, matebara, balunrendetá, forças más, como la Fia Arona, tambra direção, matebara, bonjourrende, aló, e a vó, a população, o Rua Catulo, família Rua Guiné, ou família Tulo, na terra, na tomã, a 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 tom e dizia, ali, 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 aprende, ou, ele, o seu passado, reorganiza, ou, ele não, e, de tal, em seu mercurio, lhe foi em inglês, the best person in the right place. O lu, lá quando eu fumo, até que abamá-lo, ah, 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 ele vai praticar a boatina e, de tal, ao lugar certo, para que abamá-lo, as pessoas. Equipa Cobertura, GMN.